Fala Samuel, tudo bem? Vamos lá, o vião agora está em afinação padrão, tá? Nenhuma movimentação da colagem do cavalete, nenhuma movimentação do rastilho, então, acredito que deixar ele repousando hoje nessa afinação para ver como ele se comporta e amanhã, na parte da manhã, você pode retirar sem nenhum problema, tá? Entre 10 e meio dia estou na oficina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.